E medida de massa? A unidade de massa é grama. Nesse grama dividido em 10 vezes, nós temos o 10, 10 grama. Em 100, 100 grama. E em 1.000 vezes o miligrama. 10 vezes mais, nós temos o decagrama, o hectograma e o quilograma. Temos uma unidade ainda, que é a tonelada, que são 1.000 vezes 1 quilo, ou seja, 1.000 quilos. 1 tonelada é igual a 1.000 quilos. A transformação. Se estamos indo para lá, nós vamos dividir. Se formos para lá, nós vamos multiplicar por 10. Então, de grama para decagrama, 1 quilo, quanto vale em hectogramas? Eu tenho aqui, como eu estou indo para lá, eu vou fazer vezes. Como eu quero hecto, eu vou multiplicar por 10 e por 10. Então, 1 quilo vai ser 10 vezes 10, vai ser 100 hectogramas. Se eu tenho 4 quilos, para transformar para decagrama, eu tenho que ver o seguinte. De quilo para deca, de quilo para deca, está indo nessa direção, então eu vou dividir. Então, eu boto aqui primeiro o número, 4. Depois eu vou saber o sentido. De quilo para decagrama para deca, eu vou, está indo para lá, duas casas, duas escalas. Então, eu vou dividir. Transformado. E agora, 1 grama em centigrama. Grama em centigrama, nós vamos estar dividindo, nós vamos estar indo nessa direção. Se a gente vai nessa direção, a gente vai dividir. Então, 1 grama, nós vamos dividir em 10 partes e em 100 partes. Então, isso aqui, dividido por 100. Então, vai dar 0,01 centigrama. 500 centigramas, transformando em grama. Centigrama para grama. Nós estamos aqui, nós queremos ir para aqui. Como nós estamos nessa direção, para lá, nós vamos multiplicar. Vamos multiplicar o número 500 por 10 por 100. Vamos multiplicar por 100. Aqui, multiplica. E para lá, divide. Nós vamos dividir. Então, 500 por 100 dá 5 gramas. Então, 500 centigramas é igual a 5 gramas. Se for 180 hectogramas, para transformar em quilos. Nós temos aqui hectograma. E vamos andar para lá. Como nós vamos para lá, nós vamos pegar 180. Para lá, nós vamos dividir. Dividir por... Vê quantas casas são. São 10. Então, isso aqui dá 18 quilos. Resolvido. E a 13... E aí... O que... A 14. E aí... E aí...